Antes de tudo deixa o gostei e se inscreve no canal e marco o sininho para receber as notificações. Agora vamos para as notícias. Na madrugada dessa terça-feira muitos fogos e tiros foram ouvidos no bairro do Estácio, na região central do Rio de Janeiro. Segundo informações, foi uma forma para comemorar o aniversário do traficante conhecido como Danado, o empada, chefão do tráfico no complexo do São Carlos TCP. Atualmente o Danado ostenta o posto de frente do Morro da Mineira, e sua voz dentro do São Carlos é apenas abaixo do menor e coelho preso, o dono. O Danado foi importante na migração do São Carlos para o terceiro comando puro, mesmo desenrolando a ida para a nova facção, sem ao menos avisar os donos de antemão. Isso é tudo pessoal, fique ligado no canal para mais informações. Tchau. Tchau. Tchau.